Os números dessa pesquisa, ela vem reforçar o que a gente já percebeu em outras pesquisas, que é realmente o aumento exponencial da venda no comércio online. E os aplicativos realmente vêm trazendo essa praticidade, essa agilidade para as compras dos consumidores. E não é só a agilidade, a praticidade que eles buscam, mas também a rapidez em comprar pelo celular. O celular na palma da mão, com alguns cliques, você já efetiva a compra. Então, isso faz com que o comerciante se adeque ainda mais às compras. E assim como você falou, além do delivery, da compra de comida, a gente percebe também uma tendência grande na compra de produtos de beleza e também no transporte urbano. Cleire, agora me conta aqui, o que mudou? O que aconteceu que mudou? É por causa da pandemia? Ou acaba que a pandemia deve ter dado uma empurrada aí no e-commerce, né? Mas as pessoas querem mais agilidade, mais praticidade. Mas até onde a pandemia é responsável por esse aumento de compras por aplicativos? Juliana, esse aumento, ele iria acontecer uma hora ou outra, né? Com certeza as compras online iriam aumentar em algum momento. A pandemia realmente veio acelerar esse momento para o comércio em geral. Então, contribuiu sim para esse aumento nas compras. E um dos números que é citado na pesquisa realmente é a não necessidade do consumidor ter que ir à loja, fazer a compra toda pelo aplicativo. Certo. Durante essa pesquisa que vocês fizeram, vocês entrevistaram várias pessoas. E o que mais que esses entrevistados, né? Essas pessoas que foram ouvidas, quais outros detalhes que eles trouxeram para a gente a respeito dessa compra? O que eles mais estão comprando, por exemplo? E por que as pessoas escolhem comprar, além da praticidade e agilidade, por aplicativo? Sim, o que eles estão mais comprando realmente são os alimentos. Buscam também pelo transporte urbano, que é muito forte. E produtos de bens pessoal, como vestuário e produtos de beleza, são os destaques da pesquisa, tanto para o aplicativo, quanto pelos outros canais de rede social e WhatsApp. E o que eles realmente buscam, além da praticidade e agilidade, é a segurança de comprar pelo aplicativo. Certo, Cleire. Agora sim, eu não sei se você tem esses números para passar para a gente, mas a gente já deve ter aí um número bem expressivo do faturamento dessas empresas. Por exemplo, vou citar só um exemplo aqui. A gente tem um polo de vendas muito grande, que é o setor têxtil aqui do estado, né? A gente fala ali, região da 44, Bernardo Saião. Essas pessoas, esses comerciantes tiveram que se adequar. Muitos estiveram de portas baixadas durante a pandemia. A gente tem número de faturamento? Quanto subiu, por exemplo, no e-commerce? Esse número ainda não saiu definitivamente do aumento nas vendas. Mas, só para você ter noção, foram quase 80% dos entrevistados que afirmaram que compram pelo aplicativo. Então, a gente pode ver um número bem significante de pessoas indo para o aplicativo. E para os empresários que ainda não foram para o aplicativo, pode buscar outros meios, como rede social, WhatsApp, que também apresentaram na pesquisa, como outros canais para o empresário realizar suas vendas.